Sou Maria de Jesus das Neves da Abreu, tenho 65 anos, estou falando de Teresina, capital pioiense. Quero dizer que antes de entrar para a comunidade, eu me senti uma ET. Tinha medo de mexer no celular, até porque eu tinha trocado meu celular e estava sofrendo muito mais ainda. Então, depois que eu entrei na comunidade, isso mudou. Eu já tinha aplicativo do banco, de cartão de crédito, mas alguém tinha que fazer tudo por mim. E hoje, depois que, apesar de não ter tido aulas como fazer isso, eu já consigo pagar faturas, fazer recarga de celular, tudo pelo app do banco. Consigo chamar Uber, faço Pix, pago com QR Code, pago com cartão virtual ou com a aproximação do celular. Então, são inúmeras as atividades que eu já aprendi, só com as aulas e a segurança que as lives e aulas do professor Vinícius me passaram. Tipo, enviar localização, fazer download de filmes e séries para meu celular, para assistir off quando viajo para o interior, comprar passagem rodoviária, fazer pedido pela internet. Eu faço pedido pela internet, eu consigo. Coloco meu celular no modo sono, faço correção de mensagens enviadas, coloco lá editar e corrijo a mensagem que foi editada incorreta. E são tantas as coisas que não dá para citar no momento. Ah, faço a transmissão da live que eu estou assistindo para assistir na TV, do celular para assistir na TV. Isso é muito bom, foi uma coisa que eu aprendi que eu estou amando. E é isso, não dá para citar tudo que eu já aprendi, mas a sensação é de liberdade. É liberdade, sentir que eu posso mexer no meu celular sem medo. A única coisa que eu fiz, que percebi agora o concurso, que eu não deveria ter feito, era deixar o celular habilitado para todas as minhas fotos e vídeos, ir imediatamente, automaticamente para a nuvem. Isso eu deveria, não tem. Hoje eu já acacelei, já desabilitei. E é isso, eu só tenho a agradecer, a sensação é muito boa. Professor Vinícius, obrigada. Incrível, né? E sabia que essa também pode ser a sua realidade, independente de qual seja a sua relação com o seu celular hoje. Essa também pode ser a sua realidade daqui a um tempo. As inscrições para a comunidade de independência digital estão abertas. E se você quiser, quiser fazer parte da nossa comunidade para aprender a usar o seu celular sem medo e sem depender dos outros, leia a legenda desse post.